Atrás de mim, gente, é o mar da Colômbia. E eu vim pra Colômbia realmente aprender, estudar, ter conhecimento e levar esse conhecimento pro Brasil. Porque tem muita coisa que a gente precisa procurar fora pra estar passando pra vocês. Através de cursos, através de atendimentos, através de conhecimento. E aqui tem muita coisa, gente, que eu aprendi, tem muita coisa que eu tenho pra passar pra vocês. Olha só o mar. Você não imagina quantas coisas eu recebi andando de uma ilha pra outra. Porque nós visitamos muitas ilhas. E cada ilha tinha um conhecimento. A gente deve ter visitado mais ou menos uma 8 a 10 ilhas. E eu tô levando esse conhecimento pra você. Tá bom? Não perca. Como que você vai saber tudo isso? Nas minhas redes sociais. E também através dos atendimentos e dos cursos, que eu vou levar muita novidade pra vocês. Até lá!